Que alegria ter você ao vivo pela TV Canção Nova, ao vivo pelo canal da TV Canção Nova no YouTube Que bom ter a tua sintonia, amado filho, amada filha E hoje, este é o momento no qual Deus vai falar ao seu coração Nunca se esqueça que independente do que você esteja vivendo Talvez é um tempo turbulento, uma tempestade que você está enfrentando na vida Deus nunca desiste de você, Ele te ama, é você mesmo Deus te ama e Ele está sempre pronto a te levantar O tema do programa de hoje é Como enfrentar as frustrações sem perder a esperança E é isso que nós vamos aprender com a palavra de Deus hoje Deus não desiste de você, amado filho, amada filha, nunca, Ele te ama Se o fardo está pesando e é difícil caminhar Não se esqueça da promessa, Deus contigo sempre está Ele nunca te abandona Se o fardo está pesado e é difícil caminhar Não se esqueça da promessa, Deus contigo sempre está Se a luz em tua vida escurecer, Ele pode e quer te levantar Se a luz em tua vida escurecer, Ele pode e quer te levantar Deus não desistiu de você Sua hora vai chegar Ele está preparando o melhor, na hora certa vai acontecer Creia Não, não desista de lutar A vitória no Senhor você vai ver Ele está preparando o melhor, na hora certa vai acontecer Você só precisa crer E nele confiar Deus não desistiu Deus não desistiu De você De você De você Sua hora vai chegar Ele está preparando o melhor, na hora certa vai acontecer Não, não desista Não, não desista de lutar A vitória no Senhor você vai ver Creia Ele está preparando o melhor, na hora certa vai acontecer Você só precisa crer Você só precisa crer E nele confiar Deus está criando Deus está criando algo novo Ele vai te surpreender Deus está criando Deus está criando Deus está criando algo novo Logo mais você vai ver Ele está agindo na sua vida agora, creia Deus está criando algo novo Ele vai te surpreender Ele vai te surpreender Ele está criando Ele está agindo agora Deus está criando algo novo Logo mais você vai ver Deus está criando Deus está criando algo novo Ele vai te surpreender Deus está criando algo novo Logo mais você vai ver Ele não desistiu de você Deus não desistiu de você Sua hora vai chegar Ele está preparando o melhor Na hora certa vai acontecer Não, não desista de lutar A vitória do Senhor você vai ver Ele está preparando o melhor Na hora certa vai acontecer Você só precisa crer E nele confiar Nos ensina, Senhor, a confiar A acreditar Mesmo quando a gente não vê Mesmo quando a gente não compreende o caminho Nos abençoa, Senhor Tem misericórdia de nós Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós E o Senhor já está abençoando Muitos filhos e filhas na nossa sintonia Amém Que coisa boa poder começar cantando essa canção Deus não desistiu de você Que você pode ouvir no YouTube Está lá no meu DVD, está muito bonito Deus não desistiu de você com uma mensagem linda E um arranjo também muito bonito Quero abraçar com carinho o João Vitor Que foi o arranjador desse DVD Que é o arranjador também do Frei Gilson, um grande amigo Que fez um trabalho fantástico nesse DVD E obrigado, querido Kleuber Por ter tirado aí as introduções Tudo tão direitinho Obrigado Eu que agradeço Uma boa noite Uma boa noite para todos Que nos acompanham Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Deus abençoe, querido Trabalhando muito esses dias? Graças a Deus A todo vapor Não pode parar E a sua menininha, como é que está? Nossa Muita energia? Está engatinhando, mas acha que caminha Já corre, imagina Cai muito ou ainda não? Cai Que idade que ela tem, Kleuber? Tem nove meses Você sabe que quando eu vejo o Kleuber Quem está em casa Os nossos irmãos cinegrafistas A quem eu cumprimento aqui Toda a nossa equipe Acabei esquecendo Deus os abençoe O Edson também na direção Quando eu vejo uma criancinha caindo Caminhando, aprendendo Eu vejo o pai e a mãe levantando Eu sempre lembro de Deus Porque às vezes Quando a gente Na nossa caminhada A gente está andando E a gente cai Acontece, né? Quem nunca? Você cai num pecado Você cai numa raiva Você cai num retrocesso Às vezes a gente sente Que a gente está retroagindo Você já teve essa sensação? A gente está andando para trás Em alguns momentos Mas a gente Nesses momentos Kleuber e quem está em casa A gente é muito tentado Pelo inimigo A desistir A achar que Deus Desistiu de nós Como a gente cantou aqui A gente é tentado Acreditar no oposto Do que nós cantamos Mas Deus é como um pai Você Desculpa o exemplo Esdrúxulo Mas você alguma vez Se a sua menininha De quantos meses? Oito meses? Nove Nove meses Se ela cair no chão Você vai brigar com ela Jogar ela lá fora na rua Para alguém pegar e levar embora? Não E você é um ser humano Agora imagina Deus O amor que ele tem Perfeito por nós Você ama a sua filha Obviamente Mas ama como um ser humano Frágil Falho Nós somos pecadores Limitados Se você não consegue nem pensar Fazer uma coisa dessa Nem você Nem a sua esposa Imagina Deus Você sabe que Santo Afonso Kleuber e quem está em casa Santo Afonso dizia Que o inimigo Ele é especialista Em duas coisas Primeira De tentar Não vai lá Faz isso aí Todo mundo está fazendo Comete esse pecado Trai Faz aquilo Outro E a segunda coisa Na qual ele é especialista Dizia Santo Afonso Maria de Ligório É nos acusar Primeiro ele nos tenta Nos convence ao pecado E quando nós pecamos Ele começa a nos acusar A Bíblia o chama de o acusador Está vendo? Você não vale nada E Deus não te ama mais não Você pecou de novo Mas é o mesmo exemplo Do pai com a filha A filha caiu Você vai levantá-la Nessa fase ela acha Que ela já pode tudo Na verdade Ela acha que está correndo Que já virou Homem-Aranha Quer subir na parede Se você deixar Sobe na parede Sobe E a gente Às vezes é assim também Deus só vai olhando Você está andando Andando Deixa esse menino Vai cair um tombo Só que a coisa Que eu acho mais interessante É a confiança Sim Porque ela cai Mas ela cai sabendo Que a gente está lá Você vai levantá-la Ela não preocupa em cair E você sabe Que o que mais o inimigo Quer roubar da gente É isso A confiança Sim Porque você que tem fraqueza Se caiu talvez num pecado Saiba disso Deus não vai descartar você Nem vai jogar pela privada E dar descarga Porque você cometeu um pecado Ao contrário Ele te ama E Deus sabe Que nós somos frágeis Que nós estamos aprendendo Sim Você sabe que às vezes Os nossos retrocessos também Nos ensinam muito O tema de hoje É as frustrações Se você for analisar Cleo Onde a gente mais aprende Não é nas Como diz o livro do Eclesiástico Não é nas festas Mas é nas provações A gente precisa da provação Do sofrimento para crescer O ser humano é assim Sim Algumas quedas Elas são parte do processo Então não desista de você Porque Deus não desiste Nunca Obrigado querido De nada A gente vai fazendo Esses acordes maravilhosos Para nós Eu vou sentar ali E partilhar um pouquinho Com você que está em casa Nos acompanhando Pelo sistema Canção Nova De comunicação Pela live também Quem está acompanhando Pela live no Instagram Quero pedir a sua interação Faz uma foto aí Do programa Posta aí no Store Interage conosco Você nos acompanhando Também no canal do YouTube Da TV Canção Nova Coloca aí o seu pedido De oração A sua partilha Tá bom? E no segundo bloco O segundo bloco É inteiramente Para responder As perguntas As participações Aqui Ao vivo no programa Para ser feliz Através do WhatsApp Do Facebook Do Twitter De todos os meios Que a gente tem aqui A passagem de hoje É uma passagem Que eu particularmente Gosto muito Que é o lema Da minha ordenação Diaconal Que é 2 Coríntios 12 Versículos A partir do versículo 7 Na verdade 2 Coríntios 12 Dos 7 ao 10 Falando sobre frustração Eu quero começar Com essa passagem É uma das confissões Mais bonitas De São Paulo Em todo o Novo Testamento 2 Coríntios 12 Dos 7 ao 10 E para que a grandeza Das revelações Não me enchesse De orgulho Foi-me dado Um espinho na carne Um anjo de Satanás Para me osbofetear Afim de que eu não Me torne orgulhoso A esse respeito Roguei três vezes Ao Senhor Que ficasse longe De mim Mas o Senhor Disse-me Basta-te a minha graça Pois é na fraqueza Que a força Se realiza plenamente Por isso De bom grado Me gloriarei Das minhas fraquezas Para que a força De Cristo Habite em mim E eu me compraso Nas fraquezas Nos insultos Nas dificuldades Nas perseguições E nas angústias Sofridas Por amor a Cristo Pois quando eu sou fraco Então sou forte Palavra do Senhor Graças a Deus Na Sagrada Escritura Que é sempre A nossa bússola Veja bem Hoje falando Sobre as frustrações O padre trouxe Esse versículo No qual Uma confissão De São Paulo Ele disse Olha Muitas coisas grandes Foram-me reveladas Mas permanece Um espinho na minha carne Um anjo de Satanás A mesbofetear Você sabe que os teólogos Os estudiosos da Bíblia Até hoje Todos os séculos No qual a Sagrada Escritura Tem sido estudada Eles não chegaram Num consenso Para saber Do que Paulo Estava falando Ninguém sabe O que era Esse espinho na carne Se era um pecado moral Se era um pecado espiritual Se era Uma doença Uma enfermidade Se era Uma fraqueza afetiva Sexual Se era Ninguém sabe o que era Mas o que Paulo Fala com clareza É que apesar De ele ser Paulo O grande Paulo Deus ainda permitiu Que ele lidasse Com fragilidades Com secretas frustrações Talvez Mas isso não foi Que Deus O tivesse abandonado Não aconteceu Porque Deus O tivesse abandonado Ao contrário Paulo disse Olha Tem um espinho Na minha carne Um anjo de Satanás A mesbofetear Eu roguei Três vezes ao Senhor Que me afastasse Que o afastasse De mim Mas Deus respondeu Basta-te a minha graça Porque é na sua fraqueza Que a minha força O meu poder Se manifesta E você sabe que Paulo se tornou Quem ele era O grande evangelizador Mas ele não deixou De ser uma pessoa Com o temperamento Que tinha Que era um temperamento Irascível Forte Não deixou De ter a própria história Talvez as feridas Da história Com o pai Com a mãe Os abandonos As lutas Não deixou De ter as más tendências As tendências genéticas Que a gente herda No pacote Do pai Da mãe Ele não deixou De ser uma pessoa Esse espinho na carne Pode ser sinônimo De frustração De uma frustração Como aconteceu Com Moisés Deus deu a Moisés Um poder Maravilhoso De fazer Aquilo que nós chamamos No estudo da Bíblia De pragas do Egito As serpentes A lepra De abrir o mar vermelho Dividi-lo em dois Mas apesar de Deus Lhe ter dado Todo esse poder Esse conhecimento Moisés permaneceu Gago Tanto que Moisés Diz Senhor Eu não consigo Me comunicar Bem com o faraó Porque eu sou gago É como se Deus Estivesse falando Para Moisés O que falou Para Paulo Basta-te a minha graça Porque o meu poder Age melhor na fraqueza Porque a nossa fraqueza O nosso espinho Na carne A frustração Aqui Que é um sinônimo De espinho Na carne Ela sempre nos lembra De onde nós viemos Do pó Do barro Que nós fomos criados E ela A nossa fraqueza Sempre nos deixa Na condição De dependência De Deus Porque Moisés Se tornou um grande líder Mas ele não deixou De ter as feridas Interiores dele Ele nasceu Num contexto Dificílimo Ele foi adotado Longe Não pôde viver Como judeu Como a sua família Em uma terra Uma casa diferente Costumes diferentes Rejeições que ele sofreu Porque ele não era O filho legítimo ali Neto legítimo Do faraó Então Deus Não anulou A personalidade De Moisés As fraquezas O temperamento Porque Deus exaltou Moisés Não, ao contrário Isso acontece conosco Também Às vezes você vê Eu como um padre Às vezes eu vou pregar Num evento grande Aqui na Canção Nova Deus age Uma graça que vem As pessoas Escutam a palavra Através do padre Mas Deus sabe Só Deus sabe A luta interior Para estar ali Às vezes se sentindo Pequeno Se sentindo inadequado Com os medos próprios Porque Deus não muda Não faz você Deixar de ser pessoa Porque ele está te usando Você continua sendo Uma pessoa humana E a frustração Pode ser sinônimo De espinho na carne Quantas não são As frustrações Que eu e você Amargamos no coração Trazemos no peito Frustração talvez De querer ter um bebê E não poder engravidar Que dor Quantos casais Sofrendo com isso A frustração De não ter passado Num concurso De não ter um bom emprego De não ter uma boa vida financeira A frustração A frustração De não ser reconhecido Não ser valorizado Não ter o seu trabalho Reconhecido Valorizado A frustração De não ter conquistado As suas metas A frustração De não ser formado Do jeito que você gostaria De não ter a mesma profissão Do seu irmão De ver todo mundo bem Em algumas áreas E você não De não ter casado Não ter encontrado Da pessoa certa São inúmeras As frustrações Cada um pode nomear A sua, né? São espinhos na carne São espinhos na carne Sabe? Que todos nós Temos que lidar O insucesso Como eu disse Financeiro O perceber As nossas más tendências E fraquezas Se você tem Uma má tendência De caráter Afetiva Sexual Ela não vai desaparecer Porque você é cristão Pelo contrário Ela vai ser o trampolim Para a sua santidade Lutando Para fazer a vontade de Deus Para não corresponder A essa má tendência Você vai agradar a Deus Você vai se santificar Mas veja bem São muitas as frustrações E a palavra frustração Vem do latim Frustratione Que significava Uma sensação De incapacidade Diante dos desgostos Sofridos Diante dos obstáculos Difíceis de ultrapassar Que nos impedem De chegar onde desejamos A frustração Ocorre Quando acontece Identificamos um erro Entre aquilo Que a gente projetou Alcançar E aquilo que realmente Aconteceu Outra definição De frustração É um sentimento Que enfrentamos Quando as nossas Expectativas São quebradas E algo não sai Como esperado Esse sentimento Pode ser gerado Pelas coisas mais simples Como tirar uma nota baixa Por exemplo Ou também Por coisas mais complexas Como o fim De um relacionamento O ser rejeitado Por alguém Se era casado A pessoa te abandonou A frustração De estar lidando Com uma depressão Todo mundo indo pra frente Parece que a sua vida Parou Tá indo pra trás A frustração Do transtorno bipolar Ou de ansiedade É preciso ter humildade Pra colher esse espinho Na carne Porque isso que mais te fere Também pode se tornar O que mais te salva Se você não para nisso Mas se você usa isso Como um trampolim Pra chegar mais perto de Deus Pra se achegar a Deus E veja bem Até você Deus não resolver isso Essa frustração Essa causa de dor Não deixe isso te amargar Sabe Não deixe isso te entristecer Não permaneça fixado Na sua frustração Mas permaneça fixado Em Deus Fixada em Deus Se você vive Em torno da sua frustração Ah, eu não tenho bebê Minha irmã tem Minha prima tem Se você vive Estou fixado Em torno da sua frustração Estou nessa depressão Você não vai ser feliz O centro da sua vida Não tem que ser A sua frustração Sabe O centro da sua vida Tem que ser Deus Foque-se nele No que ele está fazendo Mesmo que você esteja Ainda lidando com frustrações Foque-se em Deus Ele continua no trono Ele continua trabalhando Ele continua sendo fiel Isso dá esperança pra gente Porque olha Muitas pessoas na Bíblia Lidaram com frustrações Muitas Frustração de não ser O que você gostaria de ser Eu queria ser mais inteligente Eu queria ser mais bonito Eu queria ser uma pessoa diferente Da minha família Especial Um gringo Que nasceu aqui Mas o tempo vai te convencendo Que você é mais do mesmo Você é o que você é Você é O que a sua família é Você é O que a sua realidade te apresenta Claro Você vai lutar pra Superar todas essas Realidades Mas É o espinho na carne É o dia a dia É a dificuldade Do casamento Sabe Não espere Deus tirar Todas as suas frustrações Todas as suas gagueiras Com Moisés Pra então você poder ser feliz Sabe A gente tem que aprender A ser feliz Com o que a gente tem Com a frustração que você tem Ela não é o centro da sua vida Jesus é E se Deus não tirou Essa frustração Talvez não seja por acaso Sabe Ele quer que você caminhe Com isso por um tempo Pra isso te santificar Ele quer que você ensina Aprenda a ser fiel Mesmo com essa frustração Sabe Aprenda a ser feliz Com essa frustração E a ser fiel Pra que assim Ele te confie mais Agora não permita Que a sua frustração Defina você E dirija a sua vida Deus está dizendo pra você A minha graça te basta A minha graça te é suficiente Eu vou manifestar O meu poder Na tua fraqueza Tem gente que acha Que pra ser feliz Tem que estar tudo perfeito Uma família perfeita Sem depressão Sem ansiedade Não, não É na sua fraqueza Que Deus se manifesta É aí Na sua circunstância Que Ele está com você Você sentindo essa dor No coração Sabe E nós só vamos crescer Gente, de fato Com alguma pressão Se a gente exercitar Os músculos da nossa fé Os músculos espirituais Então a nossa fé E o nosso caráter Crescem apenas Nos momentos difíceis Então se você vive Uma frustração Não fique parado Nem só Olhe pra Deus Ele continua no trono Ele continua te amando Ele continua tendo Coisas lindas Pra sua vida Talvez você esteja pensando Hoje Ah, se eu não tivesse Nascido nessa família Se eu não tivesse tido Aquele pai Aquela mãe difícil Se eu não tivesse tido Aquela infância Se eu não tivesse sido Abusado Se eu fosse mais bonito Se eu fosse uma família rica Para Deus está na sua realidade E o que Ele permitiu Muitas vezes tem um propósito Que você e eu Não conhecemos Mas Ele sabe o que está fazendo Ele não para De trabalhar E de te amar Então Assuma Aceite as suas frustrações E não deixe que elas te definam Quem te define É o amor de Deus Olhe pra Deus Vá pra frente Porque Ele nunca desiste De você Amém É o amor de Deus E o amor de Deus